Bom, esse vídeo aqui eu estou fazendo para os idiotas mercenários daquela porcaria chamada Mercado Livre. Em primeiro lugar, olha essa viadagem aqui, não sei para que isso aqui. Fico com essa putaria dos infernos aí e não deixo a gente trabalhar direito. Agora, lembram quando o Mercado Livre falou que ia ajudar a gente? Então eu vou colocar aqui no Mercado Crédito, que o meu limite era de 3 mil reais. E agora, olha aqui, olha aqui. Então, você acha que eles fazem alguma coisa para perder? Olha aqui, não, claro que não, fazem para ganhar. São os mercenários, mas vamos ao que interessa. Agora, dizem que o erro de anunciar anúncios, anunciar, não persiste. Então, olha aqui, vender, certo? Aqui, olha, os botões não funcionam. Estão ouvindo o clique do mouse, estou clicando em cima, não funciona. Olha aqui, olha, nenhum deles funciona. Enquanto isso, num site muito melhor que é a OLX, você clica aqui, ó, anunciar, certo? E já está aqui, ó, bonitinho para você anunciar, colocar foto, tudo certinho, olha aqui, ó. Está aqui. E nessa porcaria mercenária aqui, ó, não funciona, ó. Mas não, dizem que é o meu navegador que está com problema, porque o meu navegador está perfeito. Olha aqui a prova. Está aqui, ó, olha aqui, ó. Entendeu? Então, agora vem com a desculpa de que o meu navegador está com problema. Vou pegar o anúncio inativo aqui. Ainda fica essa viadagem aqui, que eu não sei para que isso. Olha aqui, ó. Esse anúncio aqui, certo? Está inativo porque eu pausei. Aí, se você for querer anunciar semelhante, olha aqui, ó, anunciar semelhante, ó, nem tem a opção de anunciar semelhante. Tem a opção de reativar, excluir, alterar, certo? Se você vai reanunciar o anúncio, renovar o anúncio, certo? Não te dá a chance, porque quando você pede para anunciar, o anúncio simplesmente não aparece. Agora está aqui, ó. Então, se vocês acham que o anúncio, não, os anúncios estão funcionando, está aqui, ó, cambada de mercenários incompetentes. Olha aqui, ó, não funciona. Enquanto isso, no LX, está aqui, ó, tudo bonitinho. Olha aqui, ó, ó. Ou seja, esse aqui é o melhor site de vendas, porém a gestão é fraca. Ou seja, não há opções de pagamento, certo? Além disso, eles forçam você a escolher o mercado em vios, em tudo, para ganhar mais dinheiro. O que acontece com o mercado livre? Ficam com essa viadagem de app, ah, abaixo o app, só que eles não sabem uma. Nem todo mundo é retardado de ficar com o celular na mão o dia inteiro. Eu mesmo uso o PC. Está aqui a tela do PC. Eu mesmo uso o PC, não uso o celular. Então, fico com essa viadagem de atualizar o celular e esqueço do pessoal que usa o PC, certo? Quer mais uma vez? Olha aqui, ó, vender. Olha aqui, ó, não funciona. Não funciona nada nessa porcaria. Está aqui, ó. Agora, só inteirando. Então, vocês estão vendo agora que não funciona. Vocês querem mais um exemplo? Está aqui, ó. O LX está funcionando certinho. Então, como é que vocês vêm dizer que é o meu navegador que não funciona, cambada de incompetentes? Agora, eu espero que depois dessa, vocês parem com essa viadagem de dar importância para o app e deem mais importância para o computador. Entendeu? Porque isso aqui era bom trabalhar. Essa porcaria aqui. Hoje está um lixo. Um tremendo lixo. Vocês querem ver mais uma coisa? Vamos clicar aqui, então, em reputação. Está aqui, ó. Vermelho. Olha a palhaçada que é isso aqui. Olha a palhaçada. Vamos ver o perfil aqui. Aqui, ó. 428. Das 428, são 419 que são positivas, como era antes. Positiva. Entendeu? Tem nove reclamações aqui, que são totalmente infundadas. E eu tive provas dessas reclamações. Mandei provas das reclamações. E mesmo assim, deram razão para os golpistas. Fazer o quê? Esse é o mercado livre de hoje. Entendeu? E a gente não vende nada por causa disso aqui, ó. Então, está aqui. Vou até aproximar. Olha aqui, ó. Está aqui. Agora, olha a palhaçada. Problemas. Entrega com atraso. Ou seja, acham que todo mundo tem correio do lado de casa. Mas o foco principal é esse aqui. Está aqui, ó. Não funciona nada. Olha aqui, ó. Não funciona. Está aqui, ó. Então, cambada de incompetentes do mercado livre. Dá para ver que não é meu navegador que está com problema. E sim essa porcaria de plataforma de vocês aí que não serve para pouca nenhuma. Entenderam? Agora vamos ver se vocês acreditam. Porque isso aqui é que nem chifre. Você mostra, prova e a pessoa duvida. É incrível o negócio desse. Sem mais. Tchau. Tchau.